Boa tarde, então nós vamos para o nosso segundo seminário, que vai ser apresentado pelo Matheus. Boa sorte, Matheus. Obrigado, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estão vendo aí? Estão enxergando? Alô? Alô? Sim, agora é surto. Sim. Tá bom. Boa tarde a todos, pessoal. Me chamo Matheus, eu sou formado em Engenharia Florestal pelo Universidade Federal de Santa Catarina, eu sou de lá. Olá, estou fazendo mestrado no momento no programa de Ciência do Solo, PPGCS e UFSM. Como o tema do trabalho, o professor deixou um tema livre, pode parecer que o tema do meu trabalho é um pouco diferente, mas o meu objetivo com trazer esse tema para esse seminário é juntar a área que eu mais trabalho no mestrado em Ciência do Solo aqui, que é mapeamento de solos, mais especificamente mapeamento digital, mas vamos ficar só no mapeamento de solos. Então, juntar essa área com o tema da disciplina, que é manejo do solo. Esse tema aqui, talvez algum de vocês conheçam, eu vou passar alguns dados, algumas coisas sobre Santa Maria, talvez algum de vocês conheçam porque é um estudo mais localizado, mais do município, e ele foi publicado já faz algum tempo, foi publicado em 2015. Esse estudo aqui foi feito por alguns professores do programa de pós-graduação em Ciência do Sol da UFSM, também teve a participação de alguns professores da URCS e também teve então a participação da Embrapa para a confecção desse estudo. Então, o meu estudo é o zoneamento edáfico de culturas para o município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, visando o ordenamento territorial. Então, dando uma breve introdução, a gente sabe, todos aqui temos conhecimento que nas últimas décadas, nas últimas cinco, seis décadas, o uso dos recursos naturais se intensificou muito. As pessoas, as atividades antrópicas do homem, elas estão, de certa forma, sendo utilizadas de forma errada. Então, por isso, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, ela solicitou medidas urgentes para melhorar a saúde do solo no Brasil. Então, o solo é um dos principais recursos naturais que a gente tem no planeta Terra. Os homens, os animais, qualquer tipo de ser vivo, ele se relaciona diretamente com o solo, seja para alguma coisa direta ou indiretamente. Outro dado aqui da FAO é que 33% dos solos mundiais sofrem com algum tipo de degradação. Isso é quase um terço, é mais, um terço, na verdade, dos solos do mundo sofrem com algum tipo de processo que está degradando esse solo, seja a erosão, seja o uso intensivo de um solo que, às vezes, é mais frágil, seja utilizando um solo que não tem o potencial para esse fim, seja por contaminação. Então, sabe-se ainda que a população mundial, ela vai aumentar e muito daqui a alguns anos. Em 2050, mais ou menos, a população é para chegar a 9 bilhões de habitantes. Então, imagina, se agora a gente está já usando os recursos naturais de forma intensiva, às vezes até irresponsável, imagina daqui uns anos, quando vai ter mais 2 bilhões de habitantes na Terra, como que a gente vai estar? Então, tem que avançar também as tecnologias, ao passo que a população aumenta, tecnologias que busquem a sustentabilidade do meio ambiente e também políticas públicas, né, que visem proteger os recursos naturais e produzir sempre mais sustentavelmente. Falando um pouquinho mais aqui do zoneamento edáfico, geralmente, estudos com zoneamento edáfico, eles são publicados em grandes áreas e, por isso, eles são utilizados uma característica do ambiente sempre e essa característica do ambiente é o clima, por serem em grandes áreas, né, por exemplo, geralmente estudos edáficos, eles são publicados na escala de estado ou na escala de região, né, na região sul, na região norte do Brasil ou até mesmo na escala de país, na região, no país, no Brasil. Então, por isso, o clima nessa região, nessa escala grande, ele varia bastante, né, varia de, no, pegando, se a gente pegar o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado grande, o clima varia dentro do estado. Mesma coisa nas regiões do Brasil, né, por isso que a gente, é geralmente utilizado o clima para, como uma característica para dizer se uma cultura se adapta ou não ao local. Mas, quando é um estudo em escala local, como é o caso do município de Santa Maria, o clima não varia dentro do município, né, não vai variar porque dentro do município é o mesmo clima, mas o solo, o solo é um fator de grande importância, porque ele sim varia dentro do município. A gente sabe que Santa Maria tem uma variedade grande de solos, né, proporcionada pelo relevo do local. Então, por isso, nesse estudo, os autores, eles utilizaram uma característica ambiental, que é o solo, para determinar os locais onde as culturas têm potencial de se desenvolver ou não. Então, partindo aqui para o que é um zoneamento edáfico, né, e por que fazê-lo em Santa Maria. O zoneamento edáfico, como eu já falei, ele é uma atividade, então, que visa identificar os locais onde há maior ou menor potencial de desenvolvimento de uma determinada cultura. E é óbvio, né, vai ter o objetivo também de evitar risco, né, para o desenvolvimento das espécies, evitar riscos de perda dos agricultores, né, fazendo um manejo errado na lavoura, no local, isso assim, perdendo capital, e também, é claro, otimizando o uso dos recursos naturais. Para que eu vou utilizar um solo que tenha o potencial de uma coisa, utilizar ele em uma coisa errada? Todos os solos têm algum tipo de potencial, só precisamos, então, ter a informação de qual potencial que determinado solo tem. Por que fazê-lo em Santa Maria, né? Primeiramente, porque Santa Maria não tinha nenhum estudo até então, pelo menos não numa qualidade, assim, numa escala pequena, né, que a gente pudesse olhar e tomar alguma decisão sobre esse tipo de assunto. A gente tinha, então, materiais que eram mais de caráter, assim, exploratório, né, com escalas muito pequenas. E também Santa Maria, se a gente pegar aqui e ver, esse é o mapa de como estão distribuídas as classes de relevo de Santa Maria. Se a gente pegar e ver, Santa Maria é contemplada, né, por duas regiões fisiográficas do estado do Rio Grande do Sul. A depressão central, né, que fica mais ou menos daqui para baixo e também daqui para cima pega o rebordo do planalto, né, ou seja, são duas importantes regiões fisiográficas do estado do Rio Grande do Sul que estão dentro do município de Santa Maria. Aqui para cá nós temos a VARSE, aqui tem solos ali mais, do ponto de vista erosivo, mais estáveis. E aqui para cima temos solos mais acidentados, um relevo mais acidentado, então, que proporciona solos mais rasos. Aqui eu coloquei, em formato de pizza, um gráfico que mostra a distribuição do relevo encontrado em Santa Maria. Então, a gente tem 38% na classe de plano, né, de 0 a 3% de declividade. Ou melhor, a gente tem 28% na classe de plano, de 0 a 3% de declividade. 38% na classe de suave ondulado, 3 a 8%. 15% na moderadamente ondulado, 8 a 13%. 6% na classe de 13 a 20%. 1,7% na classe de fortemente ondulado, 20 a 45% de declividade. E daí montanhoso, quase 4,5%, né, que são essas áreas em vermelho aqui, com 45 a 75% de declividade. Então, isso mostra que há condição de formação de vários solos, de vários tipos de solos em Santa Maria. Por isso, é importante a gente conhecer esses tipos de solos, e é importante saber quais culturas, qual o potencial e quais as restrições desses solos. Esse aqui já é um produto final do estudo deles, é um dos produtos finais do estudo dos autores, que é um levantamento de solos, de classe de solos, né, do município de Santa Maria, na escala de 1 para 50 mil. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Eu queria mostrar os principais solos, né, que existem no nosso município. Pegando aqui a parte dos... a parte da metade aqui para baixo, né, onde tem os argissolos, dá para ver que tem várias classes de argissolos aqui, umas misturadas com as outras, né. Isso é bem típico da Depressão Central, onde se juntam sedimentos de vários locais, né, um local bem que recebe sedimentos de partes mais altas da paisagem. Aqui também a gente tem, na Depressão Central, temos planos solos, né, obviamente, aqui onde estão as várzeas, solos mal drenados. Partindo mais para cima, mais para a parte norte do município, começam a aparecer solos mais rasos, solos mais instáveis, né, justamente pelaquela diferença de relevo que eu mostrei ali anteriormente. A gente tem aqui os neossolos litólicos, cambissolos ápricos e neossolos regolíticos, né, que são solos relativamente rasos. Aqui eu coloquei, então, a proporção de solos do município, né, os quais que mais ocorrem no município de Santa Maria. O primeiro solo, a primeira classe, grande grupo de solos, a primeira grande ordem de solo é os argissolos, né, com mais de 50%, né, de ocorrência no território do município. Os argissolos, eles têm uma particularidade muito ruim, na verdade, que geralmente, né, pode ser que sim, pode ser que não, eles formam horizonte E. O horizonte E, não sei se vocês sabem, né, mas é o horizonte que fica logo abaixo do A e ele fica somente a areia nesse horizonte porque a argila iluviou tudo para o horizonte abaixo, que é o horizonte B, né. Então, esse horizonte, como ele é muito arenoso, né, é praticamente só areia, ele é muito frágil, muito suscetível à erosão, né. Então, é preciso ter um manejo específico para esse tipo de solo, né, construir terraços, cuidar para fazer plantio correto, plantio em nível, para que na primeira chuva que dê, ele não faça o que a gente chama de olho de boi, que os agricultores chamam, que é o tipo de erosão subsuperficial, né. Essa erosão, ela é muito perigosa porque ela, olhando de cima, ela não aparece geralmente. Ela só vai aparecer quando ela está num nível já bem preocupante ali da situação, já está formando até canais, né, vossorocas. Então, esse solo aqui, e ainda ele ocupa metade do território de Santa Maria, né, então a gente precisa ter cuidado com esse solo aqui no município. Outra classe de solo que é bem aparente são os neossolos, né, litólicos e regolíticos. Também são solos bem frágeis e têm grandes limitações, né, geralmente a gente tem o contato lítico muito próximo da superfície, né, então precisa de um manejo e as pessoas que têm esse solo nas suas propriedades, elas têm que entender que talvez o potencial desse solo, né, não possibilite, né, o que, por exemplo, um latossolo possibilitaria. Ele tem muitas limitações a esse tipo de solo. Né, os planossolos têm 14% no município, seguido pelos cambissolos, de 6%, os luvisolos, 0,2% e os nitossolos, né, mais na parte aqui já pegando quase o planalto do estado do Rio Grande do Sul. Então, antes de partir para os métodos utilizados no zoneamento e no levantamento de classe de solo que os autores utilizaram, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mapeamento do mapeamento de solo, né, alguns conceitos que a gente utiliza na área. Para quem mexe com mapeamento, a gente costuma dividir mapeamento de solo em duas áreas, principalmente. O mapeamento convencional de solos e o mapeamento digital de solos. Eu não vou entrar no mapeamento digital aqui para poupar tempo também, porque não vem muito acalhado no assunto aqui da disciplina. Mas eu queria falar do mapeamento convencional de solos rapidamente, porque foi a técnica que os autores utilizaram para fazer o mapa de classe de solo e posteriormente, né, para fazer o zoneamento de data. Então, o mapeamento convencional de solos, o que ele é basicamente? Ele precisa, né, de um pedólogo experiente, né, que foi a campo, conhece a área que vai ser mapeada e precisa também que esse pedólogo experiente estabeleça um modelo mental, né? O que a gente fala que é um modelo mental? É que o pedólogo vai estabelecer relações solo-paisagem, né? Ou seja, ele vai pegar um ponto que ele sabe que é, por exemplo, em cima de uma coxilha, ele vai pegar um ponto que ele sabe que é de solo vermelho, vai olhar todas as características que tem naquele ambiente que vai gravar todas as características que tem de relevo, de organismos, de geologia que tem naquele ponto de área de solo vermelho e vai extrapolar para todas as áreas parecidas que tem as mesmas características. Isso é o que a gente chama de modelo mental do pedólogo em relação em solo-paisagem. Nessa figura aqui é mais a prática disso. Então, o que o pedólogo faz? Ele coloca todos os pontos que foram observados a campo, foi identificado classes de solo a campo nos pontos de observação, coloca em cima de uma carta topográfica. Nessa carta topográfica, tem as curvas de nível que indicam a altitude, a declividade do local e com essa carta topográfica com as curvas de nível e também com os pontos de observação a campo, o pedólogo experiente consegue desenhar as limitações das manchas de solo, que é o que vocês estão vendo aqui. Aqui, por exemplo, tem uma curva de nível onde o pedólogo passou a caneta, traçou, onde ele definiu que aqui seria a limitação de uma mancha de solo. Aqui na imagem, um pouco mais desse lado aqui, é a mesma coisa que está aqui, na verdade. Só que aqui já foi passado por um processo de digitalização desse mapa. Foi passado, não sei se vocês já mexeram, já tiveram a experiência de mexer com QGIS, ARQGIS, essas coisas, mas o que a pessoa aqui fez foi digitalizar os traços do pedólogo utilizando desses programas, um QGIS, um ARQGIS, para ficar mais fácil de trabalhar de idade, para mandar para outras pessoas, para ter salvo no computador, para ficar mais fácil do que só ter a imagem física impressa. Então, os autores do trabalho, eles coletaram um total de 126 pontos de observação em toda Santa Maria, percorreram todo o município aqui e foram coletados 126 pontos de observação e também 72 perfis foram descritos, seguindo o sistema brasileiro de classificação de solos, é o CIBICS. Qual que é a diferença de pontos de observação e perfis descritos? Pontos de observação, eu somente vou no campo e dou uma tradagem até o comprimento do trado, geralmente é de 1,5m até 2m. Com essa tradagem, eu, na maioria das vezes, consigo identificar qual classe de solo que é. Aí eu anoto a classe de solo e a coordenagem geográfica daquele ponto. Perfil descrito, abrir um perfil ou se aproveitar então de um corte de estrada, separar os horizontes e fazer as coletas para depois ser analisada a análise química, análise física, etc. Classificando sempre, seguindo um sistema de classificação que no caso os autores utilizaram o CIBICS. Essa aqui foi a segunda parte do trabalho deles em que eles desenvolveram um mapa de uso e cobertura da terra. O que é um mapa de uso e cobertura da terra? É um mapa que expressa a cobertura de um local conforme ela está agora. Quais são as coberturas e para quê? O que há em cima do solo do local? Pode ser solo exposto? Também pode. Mas os autores preferiram separar nessas sete classes aqui de cobertura da terra. Que é água, arroz, floresta, mata ciliar, pastagem, soja e a parte urbana de Santa Maria. Então, analisando o mapa de uso e cobertura da terra, 28% do território é ocupado por soja ou agricultura, arroz e soja. 23% aproximadamente está destinado a florestas. E pastagens, eu me surpreendi com esse número, elas ocupam 42%, claro, que são pastagens plantadas e também pasto nativo que a gente chama. Discriminando aqui nessa parte da agricultura, o arroz aqui, ele ocupa 8,7% e a soja vai ocupar 19,8% do território do município. Reparem que a ocupação da terra aqui na parte mais norte do município, ela se manteve em floresta, isso porque, eu acredito, isso é uma suposição minha, que a declividade do local impediu que tivesse atividades agrícolas mais intensivas aqui nessa parte aqui norte do município. Aqui a gente viu na figura anteriormente que é contemplado quase todo com uma declividade de 40 graus para cima, isso impediu então que a agricultura se desenvolvesse nessa região e poupou então essa parte de floresta nativa aqui, que ela ficasse intacta, vamos dizer assim. Partindo então para o terceiro alvo do estudo deles, o zoneamento de culturas como que eles fizeram uma parte bem básica como que eles procederam para fazer esse zoneamento de culturas. Então, para ser feito, para ser realizado o zoneamento edáfico foram consideradas, sempre é considerada uma característica do ambiente. No caso desse trabalho foi considerada características do solo. Quais características do solo? A mudança textural abrupta se você tem uma camada de impedimento como um B textural muito perto da superfície isso vai evitar que as raízes cresçam como elas deveriam crescer. Então, é uma importante característica do solo no crescimento das raízes. A porosidade também é outra característica do solo que influencia bastante o crescimento das raízes, a facilidade que as raízes têm de penetrar o solo. Profundidade efetiva também se encaixa com a presença de um B textural ou pode ser também presença de rochas ou de plentitas, petroplentitas. Enfim, qualquer camada que impeça o crescimento das raízes de uma forma efetiva. A textura é uma das mais propriedades do solo mais importantes porque ela está ligada com diversas outras características como CTC, disponibilidade de nutrientes, fragilidade do solo, suscetibilidade à erosão. Então, a textura é um dos componentes mais importantes e não poderia faltar aqui. O relevo também é outro fator importantíssimo para, olhando assim os termos agrícolas, se a agricultura se desenvolve ou não, o relevo tem um peso grande nisso porque, hoje em dia, a gente não consegue chegar com o maquinário num relevo que é muito declivoso. O manejo tem que ser totalmente repensado em áreas de relevo declivosos. Então, o relevo também é outra característica importantíssima. A drenagem também aqui no nosso município é importante visto que somos produtores em peso de arroz e arroz irrigado. Então, a gente sabe que a drenagem tem que ser muito particular para essa cultura se adaptar. E também somos produtores, como eu mostrei antes ali, de soja. tem bastante soja no município e a soja desde sempre foi plantada em áreas onde são bem drenadas. Agora que começamos então a adicionar esse tipo de cultura em terras que não são tão bem drenadas. Mas, então, só salientando a importância da drenagem aqui no nosso estudo. A fertilidade não precisa nem falar por que é importante. A fertilidade é o que, de certa forma, alimenta as plantas, as culturas. E a pedregosidade e a rochosidade entram como impedimentos ao crescimento de raiz também. Então, foram avaliados ao total 16 culturas de diferentes tipos, culturas perenes, culturas anuais, conforme, então, as características do solo. Os solos, então, eles serão enquadrados em classes distintas de aptidão hidáfrica. Conforme essas características do solo vão sendo favoráveis ou não à cultura. Então, essas características que eu falei aqui antes, elas vão ser avaliadas dentro dessas 16 culturas aqui. Se a condição dessas características for favorável a uma determinada cultura, ela vai entrar na classe de preferencial. Se começar a aparecer algum problema em algumas dessas características para a cultura, umas características do solo para a cultura, ela vai começar a cair essa classificação, vai para recomendável, tem alguma coisa que está restringindo o desenvolvimento da planta. E assim vai. Depois, se tiver mais coisas que restringem o crescimento da planta, vai para pouco recomendável, até que não tenha condição de colocar aquela planta naquele determinado solo, aí ela se encaixa em não recomendável. Foi essa metodologia basicamente que eles utilizaram. também na parte de metodologia, os autores eles tiveram quadros guia para cada tipo de cultura. Então, foi 16 culturas que eles avaliaram, eles criaram 16 quadros guia para encaixar o solo se ele é ou não preferencial, se ele é recomendado, se ele é não recomendado para tal cultura. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, não vou passar os 16 quadros para não ficar muito longo, mas, eu trouxe aqui um exemplo do arroz irrigado, do quadro guia que eles utilizaram para classificar o arroz irrigado, o solo do arroz irrigado em alguma das classes. Então, quais os parâmetros que eles avaliaram, aqueles que eu citei anteriormente? A drenagem, a profundidade efetiva, agrupamento textural, relevo, fertilidade e pedregorizidade. Qual que é a condição dessas características para que o solo seja classificado como preferencial para a cultura da arroz? A drenagem tem que ser mal ou muito mal drenada, arroz irrigado é óbvio, isso aqui. Profundidade efetiva, tem que ser de 25 a 50 centímetros de solo. O grupamento textural, tem que ser médio a muito argiloso ou argila. O relevo tem que ser de 0 a 3 centímetros, não pode ser muito decliboso. E a fertilidade tem que ser alta, então ele não tolera solos com muito ácidos, com sais. Pedregosidade também tem que ser menor que 3%. Agora indo para o extrema aqui, quais solos que não são recomendados para a cultura do arroz irrigado? Excessivamente, fortemente ou acentuadamente drenado, menor que 25 centímetros de profundidade efetiva, solos muito arenosos também não são indicados, locais muito declivosos também não tem como plantar a cultura do arroz e a fertilidade muito baixa, com presença de sais, também não é indicado, rochosidade ou pedregosidade maior que 50%. Então cada uma das culturas recebeu uma tabela guia dessa, um quadro guia para que os autores conseguissem então classificar aquele solo sendo preferencial, recomendável, pouco recomendável ou não recomendável para cada uma das determinadas culturas. Então vamos aqui para o zoneamento edáfico, como que ficou o zoneamento edáfico, é o mapa do zoneamento edáfico da soja. Teve 16 mapas esse aqui também, eu trouxe os principais somente para vocês. Dá para ver aqui, seguindo a legenda, o verde escuro é preferencial, o verde claro recomendado, o amarelo aqui pouco recomendado e o laranjado não recomendado. Então dá para ver olhando no mapa aqui que Santa Maria praticamente não tem nenhuma área que seja se encaixe em preferencial. A maioria ficou em pouco recomendado ou recomendado. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que em qualquer lugar que for cultivar soja no estado, no município de Santa Maria, você vai ter algum problema com algum daqueles, daquelas características de solo que eu citei antes. aqui no mapa de uso da terra que eu mostrei anteriormente, deixa eu voltar aqui para vocês verem, aqui nesse mapa de uso da terra a soja foi mapeada em 35 900 hectares, 35.900 hectares. Então o potencial da classe P mais R dessa dessa cultura aqui é 53.159 hectares. Então quer dizer, esse potencial aqui, essas áreas mais verdes aqui, com essa manchinha verde escura aqui, representam 53.159 hectares. E temos 35 mil hectares plantados, ou seja, ainda estamos fazendo um manejo adequado quando se trata da cultura da soja. Aqui eu discriminei os principais fatores limitantes, para a cultura. Quando é preferencial não tem restrições e tem 555 hectares de preferencial nesse mapa, que provavelmente é essa manchinha aqui mais ao centro. Quando é recomendado, quais são as três características que mais influenciam para que aqui no mapa, na parte verde, ele esteja classificado na classe recomendada? A drenagem influencia 22 mil hectares, a fertilidade 30 mil hectares e o relevo então 594 mil hectares. Qual que é a característica principal aqui que classifica o solo como não recomendado para a cultura da soja, que são essas partes acima aqui? Basicamente é o relevo. O relevo é o grande empecilho para o cultivo da soja. Não tem como plantar, é não recomendado. aqui então é o zoneamento edáfico para arroz irrigado por iso sativa. Esse é o mapa então, na primeira vez que a gente bate o olho nesse mapa, a gente consegue ver então que basicamente todo município não é apto a receber a cultura do arroz irrigado, salvo exceções de poucas áreas aqui. O mapa de uso da terra que foi aquele que eu mostrei foi mapeado que Santa Maria tem a cobertura da terra de 15.672 hectares de arroz irrigado. Se a gente pegar o potencial que Santa Maria tem de território P mais R, o preferencial mais recomendado, chega perto dos 15 mil que tem de plantado de arroz. Ou seja, ainda está razoável, está bem perto do que realmente tem plantado. se adicionarmos o P mais R, a classe pouco recomendado, o espaço territorial da classe pouco recomendado, já vai para 39.042 hectares. Mas lembrando que essa classe aqui não é ideal para plantar uma vez que já é pouco recomendado. Tem vários pontos de restrição que não são indicados para a cultura do arroz. Então, vamos olhar a quarta classe que é não recomendado, qual as principais características que influenciam a que essa classe não seja encaixada, que não dá para plantar nesse tipo de solo. A drenagem, 53.281 hectares, quase todo o município aqui tem uma drenagem que não é aceitável pela cultura do arroz. a profundidade do solo, 34.350 hectares, não são viáveis por causa da profundidade. O relevo, 7.400 hectares e a textura, 18.327 hectares. Aqui, mais para critério de curiosidade, para a gente sair um pouco das culturas anuais, o zanamento é dáfco para erva mate, a ilix para guareenses. Então, seguindo aqui a mesma lógica, dá para ver que é uma cultura que em algumas áreas ela se estabelece bem, é uma cultura perene que se estabelece bem em algumas áreas, salvo poucas exceções aqui do relevo muito acidentado, que essa cultura não tem como ser manejada. Aqui também eu achei curioso trazer essa espécie, porque às vezes muitos imaginam que ela não daria certo em Santa Maria por causa do solo e tal. Eu não conheço particularmente a cultura da Oliveira, não sei quais são os requisitos para ela de clima e outros fatores, mas analisando só o solo do local aqui, a gente vê que tem alguns locais que a Oliveira daria certo aqui no município de Santa Maria. Essas partes em verde aqui ela tem alguma restrição, mas porém ela consegue se encaixar conforme o manejo seja adequado e tal. O zoneamento é d'áfrico então para a videira, para a produção de uvas. Também é outra cultura que Santa Maria teria um potencial para se desenvolver nessas partes mais a verde aqui. É óbvio que é uma cultura que tem suas particularidades, mas se tratando de solo, Santa Maria conseguiria em algumas áreas produzir a videira. O trigo é bem plantado aqui em Santa Maria também. Com certeza algumas áreas dessas que são pouco recomendadas aqui tem trigo, o pessoal planta bastante, mas também é uma cultura que em algumas áreas ela se desenvolve bem no município. Dá para ver as partes em verde aqui e poucas partes que não são recomendadas, só as partes aqui realmente do relevo acidentado. O zoneamento então para olericulturas, também é uma parte que se destaca bastante pela grande quantidade de partes verdes que tem aqui, eu acho que é uma das culturas que tem mais partes em verde do mapa aqui, então indicando que tem áreas que são preferenciais a esse tipo de cultura, indicando que Santa Maria tem um potencial então para cultivar olericulas. E a batata doce, batata doce também não é muito cultivada aqui em Santa Maria, tem muitos locais onde ela não é recomendada, tem potencial em algumas partes da paisagem aqui em verde. Considerações finais então, poucas culturas apresentaram um território expressivo para a classe preferencial, então se destacam principalmente as culturas das olerículas, como eu mostrei ali nas partes em verde, o meloeiro eu não trouxe para vocês, mas também se tratando de solo, pode ser produzido em Santa Maria e a erva mate que se enquadram ali entre 4% e 11% na classe das preferenciais. Somente 0,3% do território de Santa Maria não possui nenhuma restrição à cultura da soja, ou seja, vários plantios de soja provavelmente passam por algum problema que envolve aquelas características do solo citadas anteriormente. Quase todas as culturas possuem valores acima de 40% na classe pouco recomendável, então, muitos espaços territoriais de Santa Maria é ocupado, fica nessa classe para todas as culturas, indicando que precisa de um manejo para mexer nessa área, algumas coisas podem ser consertadas, outras não. mais de 40% do território do município não é recomendado para a cultura da arroz e rigado. Isso era bem de se esperar, já que a cultura da arroz e rigado é uma cultura que exige uma condição particular de campo, exige que o solo seja mal drenado, que tenha inundações, então, era de se esperar esse número alto aqui. Obrigado pela atenção, desculpa não me aprofundar muito nessa questão de culturas, mas eu acredito que seja um pouco da minha formação como engenheiro florestal, eu não tenho uma vivência tão a campo assim, como um engenheiro agrônomo, então, espero que vocês tenham gostado de alguma forma, obrigado pela atenção. Muito bom, Matheus. Vou compartilhar aqui. para a gente voltar à sucessão de perguntas e comentários. Obrigado. 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 Eu acho que eu desconfigurei meu programa aqui, professor. Tá bem. Achei. Pronto? Saiu? Ainda não. Não? Pronto. Eu te... Te egetei aí. Obrigado. Perdão pela grosseria. Capaz. Muito bem. Interessante, né? Conhecer um pouco mais do nosso município e das suas potencialidades. Me chamou a atenção ali a área de pastagem, né, Matheus? E provavelmente essa área de pastagem ou vai entrar num sistema de integração que o Juliano nos mostrou aí, ou com o tempo ela acaba entrando com cultura de soja em rotação? O que que tu... Isso. O que que tu acha? Ainda tem uma área expressiva pra aumentar, né? Pois é, tem bastante campo ainda. 42%. E já pra arroz praticamente nós estamos com a fronteira esgotada, né? Isso. E a diversificação Santa Maria é uma região muito diversificada, né? Tem potencial pra diversificação importante, né? É muito propiciado por causa do relevo, né, professor? Que propicia diferentes classes de solo, cada uma com a sua potencialidade, né? Vai de nós explorar essas diversidades aí. E uma coisa que me chamou a atenção, e talvez chame a tua atenção como engenheiro florestal, esses sistemas que se tá silvio, consórcio, silvio pastoril ou mesmo culturas, árvores e pastagens, como é que você vê o potencial aí de integrar essas culturas que você apresentou de forma isolada? Bom, professor, eu não tenho muita experiência com integração, assim, mas eu acredito que seja viável, uma vez que, como a gente viu ali, todas as culturas, elas, de alguma forma, se encaixavam em alguma parte dos solos que tinha no mapa, né? Então, pensando assim, né, todas elas tinham uma, tinha que achar um solo ideal, né, um local ideal onde as três tipos de culturas se encaixassem, né, a agricultura, a parte silvicultural e a parte também dos animais, né, e onde fosse possível, então, criar, fazer esse manejo com os três tipos juntos. É, o ILP, ILPF, né, Juliana? É isso aí. Bom, pessoal, eu deixo a palavra para vocês aí perguntarem para o Matheus, foi bem informativo o seminário dele, de minha parte eu só pergunto como professor se tu conseguiu acompanhar bem as aulas, se sentiu bem durante a disciplina, Matheus. Sim, professor, infelizmente eu perdi um pouco da disciplina, né, no começo, principalmente, mas, assim, as partes que eu acompanhei, eu gostei bastante, claro que eu tenho bastante dificuldade, né, novamente por ser engenheiro florestal, e eu entendo que o manejo do solo é uma disciplina mais agronômica, assim, vamos dizer assim, né, e também pelo currículo de um agrônomo ter bastante disciplina que envolve solos e engenheiro florestal a gente passa meio que batido nisso, mas, óbvio, tive dificuldade sim, mas com certeza foi proveitoso para mim. Eu agradeço porque, na verdade, isso é uma tendência, né, de os nossos cursos cada vez serem mais multidisciplinares, então, eu particularmente gosto muito da multidisciplinaridade, então, eu queria que você se sentisse bem aí, independente da sua formação. Perguntas para o Matheus? O nosso monitor Jardel não tem nenhuma pergunta? Sim, seria mais uma dúvida aí sobre o trabalho, chegou a ser feito algum cruzamento entre esses mapas de uso do solo, vamos dizer, que nem as áreas com soja, para ver se elas estavam predominantemente nas áreas que eram mais recomendáveis ou que teriam potencial para ela ou não foi realizado essa parte? Não, cruzamento, cruzamento não foi. Eu trouxe o dado ali e mostrei, na verdade, eu cruzei o mapa de uso de cobertura da terra, que eles classificaram a soja como uma classe e disseram que tinha 35 mil hectares de soja plantada em Santa Maria. Aí depois, ali no mapa de zoneamento edáfico, eu peguei a classe que tinha preferencial e a recomendada e juntei as duas e bateu bem perto dos 35 mil hectares que foi mapeado na cobertura da terra. Agora, eu não sei se as mesmas partes mapeadas na cobertura da terra são as que eles consideram preferencial e recomendado. Isso, infelizmente, eles não fizeram no trabalho, mas é uma informação interessante, eu gostaria de saber também. Muito bom, Jardel, e particularmente assim como uma pessoa que se dedica ao estudo do manejo, a minha curiosidade era, tipo assim, o quanto o manejo pode compensar uma aptidão de solo não tão favorável, seria bem interessante a gente escolher algumas propriedades que fazem um manejo bem avançado e ver que produtividade que eles estão tendo e ver se é possível com o manejo superar esses fatores limitantes naturais. Sim, seria uma aplicação do trabalho, mas surpreende, se nós considerarmos 35 mil hectares de soja, mais 15 mil hectares de arroz, estamos com 50 mil hectares de culturas de grãos e ainda podendo fazer integração essa soja se transformar em pastagem e o arroz ter cotação com soja e pastagem, como o Juliano nos mostrou, acaba que o município tem um potencial bem interessante, 50 mil hectares de lavoura já não é um não dá para desperdiçar, é um potencial interessante, né Juliano? Como é que você vê isso aí? Você que tem mais experiência com o uso da terra? Parabéns, Matheus, pela apresentação. Na realidade, eu vou fazer um comentário. sabe que há um tempo atrás, quando veio um projeto florestal para o Rio Grande do Sul, que na época era um projeto Lozano, que era da empresa que hoje é Fibria, que era a antiga Votorantia e Celulose. Um dos problemas que ocorreu na época é que não existia esse planejamento, no caso, esse estudo de potencial das áreas. E isso foi um problema, porque algumas florestas, de eucalipto, na realidade, o projeto era a construção de uma fábrica de solulose e um plantio de em torno de 100 mil hectares de efetivo plantio, que eles chamavam. E aí está acabando a bateria do meu computador. Só um minutinho. E aí faltou essa informação, isso aí realmente é importante para o município organizar o seu espaço. Peço desculpa, ao vivo não é fácil, vamos lá. Então, isso foi um fator que dificultou bastante, porque teve áreas que foram plantadas em... florestas foram plantadas em áreas que tinham outros potenciais, que poderiam ser cultivadas com outras culturas. e era uma grande discussão em função disso, porque faziam um zoneamento muito para o lado da ecologia, não que isso não seja importante, mas eles desconsideravam essa questão de potencial produtivo. Então, para ver a importância desse tipo de trabalho aí. Muito legal a apresentação, parabéns. Muito bem, é importante, mais alguma pergunta? se não, a gente agradece muito ao Matheus e... bom, teremos mais seminários para frente aí. Acompanhe no canal. Tchau.